Ai, 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 ai Quando nó passa no baile, portando a blok na seda Se tropeçendo e te lanço, chamando atenção das minas Noite é mídia na favela, o DJ que deu o papo Por o grosso nas novinhas, pirocado e carimbado Caralho, eu roço, eu passo Tem 14 olhando as vezes, o DJ arranca o cabaço Tem 14 olhando as vezes, o MC arranca o cabaço Tem 14 olhando as vezes, os Cria arranca o cabaço Quando nós passar no baile, portando a bloquina a cena Se encorpecendo de lança, chamando a atenção das mina Nós é mídia na favela, o DJ que deu o papo Pôr o grosso na novinha, piropado e carimbado Caralho, eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tem 14, olhou duas vezes, o DJ ranca o cabaço Eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tem 14, olhou duas vezes, o MC ranca o cabaço Eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tem 14, olhou duas vezes, o DJ ranca o cabaço Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado